Depois eu falo com vocês, depois eu falo com vocês. Só explica o que aconteceu. Isso aconteceu, não faz comigo, você é poupado. Então, são todos ferrados no meio da África do Rio de Janeiro, já foi muito portado. Não sei por que você não foi ouvido de palavra. Área rural de Nossa Senhora do Livramento, a polícia militar foi acionada e também o conselho tutelar desta cidade. Tudo um crime, estupro. Segundo as informações, um padrasto abusava da sua enteada de apenas 15 anos de idade. Segundo informações, isso já acontecia já há um certo período. Só que a menor negou para a mãe e o padrasto também. E a menor veio passear na casa do seu pai em Varzé Grande. Estava sendo pressionada a todo momento e por todos e colocavam até a culpa na menor. Segundo informações, pessoas da família sabiam do fato e começaram a pressionar essa menor. Ela veio visitar o pai e foi indagada pelo pai do que estava acontecendo. Ela contou tudo. A polícia e o conselho tutelar foram acionados. Esta menor de apenas 15 anos de idade acusa o seu padrasto de abusá-la, estuprá-la. Ela confessou tudo para o seu pai. Estou revoltada por mim. Eu já tinha desconfiado e perguntei. Está acontecendo? Não está. Não está. Você ameaçou agora aqui? Não, aqui não. Mas e antes? Mas a senhora, por ação de mãe, já sentia que tinha algo errado? Já. Eu perguntei. Eu perguntei, enjoei de perguntar se era verdade e falou que não. Aí ela pegou e veio, graças a Deus, veio para a casa do pai, pegou aí, ela pegou e contou tudo. Contou tudo para o pai. E acabou de falar para a conselheira. Eu não sabia de nada. E essa acusação séria contra você? Procede essa informação aí? Você não quer falar? Você não quer falar? Você é de casa há quanto tempo com a mãe dela? Você não quer falar? Ele não quer falar, então, é um direito dele. Mas está aí, a acusação é muito séria contra este homem. Eles moram na cidade de Livramento, em uma zona rural. E a informação é que ele mantinha relações com a sua enteada. A mãe chegou a perguntar por várias vezes se era verdade esta informação. Tanto ele quanto a menina negavam a informação para a sua mãe. Só que quando ela veio visitar o seu pai, aqui em Varza Grande, ela acabou conversando com o pai dela. E contando toda a história que acontecia entre ela e o padrasto. O conselho tutelar de Nossa Senhora do Livramento foi acionado. A polícia militar também. E encaminhou este suspeito para a delegacia, juntamente com a sua enteada. E aqui a mãe chorando muito. A mãe ali perguntando para vários familiares, que negavam toda a história. Mas a menina, ao ser pressionada por algumas pessoas, dizendo que ela estava até errada, julgando a culpa na menor, que tem apenas 15 anos de idade.